Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk pretty fast Test, job less, my head, crash back, ride, dead mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronto Olha só meu mano, na moral que coisa escrota A linda declarou que você é outro, eu sou fofa Olha só meu mano, eu tô tranquilão Agora você está vendendo até o vacilo Você quer dar papo errado e é que eu luto à toa E lá no Azilo, mano, você é um boca fofa O papo é muito reto, você quer vir me encaixar Eu pego na rima, pesa-la, se liga no papo que eu vou te matar Ah, já para com esse papo, eu escuto de Azilo Porque eu sabe que esse bagulho na rima é vacilo O papo é muito reto, deixa eu te falar Qual é o funk de Jedi? Deixa eu vacilar O papo de Azilo, isso é uma energia Bagulho é muito sério e eu não recorro a estia Bagulho é muito sério aqui, no coração Se tirar o chuteão, teu peito bate no chão Ah, meu mano, essa que é minha levada Primeiramente pega a visão que ninguém te perguntou nada E pra começar, meu mano, olha o que que aconteceu Sua blusa escrito rose, português você pergou O funk de Jedi é deixa eu vacilar E você lá no bug é que que mano Você gata, deixa eu achar Porque você é gordo, meu verso não é escroto Por isso o papo é reto, mano, o verso não é toa Você reprovou na escola e agora eu te aniquilo Tua mãe olhou teu boletim e falou caralho filho, que vacilo O papo é muito reto, agora eu vou ter que gastar Então você tá ligado, a rima eu vou proporcionar Ninguém me perguntou, a rima voa Mas eu vou perguntar quando tu vai mandar a rima boa Tô esperando teu sequela na ruela Bagulho é muito além do que você vê na novela A lenda, na moral, seja um pouco inteligente Eu não mando rima boa porque você é o incompetente Pra começar, meu mano, olha que coisa feia Primeiramente, não faça suar calça de meia Segundo round, família, já terminou o começo Pronto, dá você pra casa, um minuto e meio Então é quatro por quatro, agora eu vou te falar Que meu bagulho é muito louco, a gente vai produzar Sabe tudo que? Nome de morona, esse é genal, sabe de luz Sabe de luz, não funciona Seu peito tem um lado bom, eu não lerda O bom é quando você cai, seu peito amortece a queda E tá falando merda, agora eu vou te mandar Eu não gostou, mas vai tomar no sul pra lá Aí meu mano, na moral, você é bagulho grajeto Primeiro sabe de luz que eu vejo que é treto O papo é começar, eu tô tranquilo Eu faço o meu brincha na minha e todo invasão Eu mano, vou te envolver Você tá louco e aqui não tá nem funcionando Aí, cê sabe que eu chego e vou te matando Sabe por que vou ter que te dizer Aquilo tá funcionando, mas é sua prima que faz atendia O bagulho é muito sério agora, não é provisação Que vacilão O papo é muito reto agora, a casa não cai Se você se pintar de preto, eu vou achar que tem Jedi Ele mamava o vovô do coração Não sabia que mamava a terceira idade e o negão Mandando papo aqui de pederastia O bagulho é louco, minha mão Agora eu nem recorragei Ah, na moral, eu vou chegando e fazendo proceder Eu vacilei, nem volto no sino, cheguei na final E você, fala pra mim Vou proceder Pega a visão, meu mano, ninguém que conhece você Meu mano, minha rima não é hilária E você na sua família, boca hereditária A última ficou bonita Jedi E Contra Almirante E Yang Sávio Lima, né? Não, foi na outra É Sávio Lima? Sáid Sáid, Jedi, Almirante e Yang O bagulho que gostou da rima do freestyle Meu mano, Almirante e Yang O bagulho que gostou da rima de Jedi e Said O O Jedi e Said O But A gente foi pro terceiro agora até horroroso Nós vamos pro terceiro porque eu vou ser parcaridade pra idoso O bagulho é muito sério pra você entender Bagulho é louco e é um bagulho proceder E o bagulho é muito sério Esse papo não tem nada, não é com você Te liga, sabe o que eu vou te dizer Sabe por que se é chope, você é igual a Jeddah Além de mais, o homem vai matar a polinha Mas os outros Vamos pra terceira nessa gacidade E você gosta só da terceira idade Aí, se o terceiro é alto, você não gosta Por isso que eu vou te matar usando minha resposta Mas o bagulho não é o nosso verdadeiro Não vai ligo, você sabe mano, por que eu sou cristalheiro Olha só, bagulho, esse que é proceder Pegando fogo, prendeu fogo em você Bagulho é sério e tu tá fudido Aqui ninguém me conhece por que sou do Rio, o Cumprido Bagulho é sério, me proceder Eu sou do Rio, mas o Cumprido ele fica pra você E a tia vacilou a casa a casa Vacilo foi que o barbeiro conseguiu fazer com o GH O papo é muito reto, agora ele é vacilão Me liga no cabelo fácil, tá cumprindo Meu mano, você peita em bica Você é Rio do Rio, do Rio, do Cumprido Você é garganta Pô, deixa eu te falar, eu esqueci Meu mano, que eu chego e eu diminuí Aí meu mano, na moral, sou almirante Ele é o Yang, pega a rada e se abalou Até ele no tanque Pô, pega logo a visão Faço o meu freestyle e vou levando a minha improvisação Acabou O que eu pedi o terceiro rolo fica nessa Olha pra eles Já fica essa cara aí pra eles É incrível Você não precisa falar Como é que você consegue mudar A sua expressão, o seu sentimento Você é tão preto assim Em 10 segundos Carabata, né É sentimental É uma doença É uma doença rara Vai que vai Barulho que eu gostou da rima do freestyle Do meu mano, almirante e Yang Barulho que eu gostou da rima de Jedi e Said Jedi e Said Yang e Almirante